Boa noite, meu povo! Estamos ao vivo? Boa noite! Vocês vão me ver, mas eu não vou conseguir ver vocês. Esse óculos aqui tô enxergando. Ah, tô vendo aí Silvana. Boa noite, querida! Então, já estamos aí, né? Mais um encontro de quartas da beleza. Um prazer estar aqui com vocês. Tô aqui vamos fazer aí um rejuvenescimento, né? Ficar mais jovem com a maquiagem. Quem que não quer ir pro final de ano tá toda mais gata, mais bonita, mais jovenzinha? Eu tenho certeza, né? Todo mundo quer. Então, sejam bem-vindas todas vocês, nossas clientes que estão aí, nossas convidadas, que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Seja muito bem-vinda. Espero que goste das dicas aqui compartilhadas. Compartilha com as suas amigas. Parabéns por ter sido convidada pela sua consultora pra estar aqui assistindo. Sejam bem-vindas também as nossas consumidoras de luxo, que são as nossas clientes, que cadastram na Mary Kay pra comprar tudo com desconto aí, né? Super espertas pra ter esses produtos maravilhosos com desconto. E as nossas queridas anfitriãs, que são as nossas amigas e clientes, que gostam aí de ganhar vantagem, de ganhar presente. E aí, são as parceiras das consultoras aí, e fecham essa parceria de negócio. Sejam muito bem-vindas. Claro, também, as nossas consultoras que estão aí online pra aprender, pra compartilhar com as suas clientes. Então, parabéns, você consultora que tá aqui assistindo, pra se capacitar, pra replicar em você e pra ensinar suas amigas esses truques aí de cuidado de pele, de maquiagem, pra elas ficarem cada vez mais felizes, com a autoestima mais elevada. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Eu sou a Iva Menezes, eu sou consultora e diretora de vendas da Mary Kay, e tô aqui hoje pra mostrar pra vocês como que, de uma maneira bem prática, a gente colocando em prática, se você tá aí com seus produtos Mary Kay, corre lá e pega seus pincéis, pega lá seu primer, sua base, suas maquiagens, pra você ir fazendo junto, porque o segredo da maquiagem é a gente fazer, fazendo o que você aprende, tá? Então, bora lá, pra gente não demorar muito, né? Tem janta pra fazer, tem criança pra cuidar, né, meu povo? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, primeira coisa, pra maquiagem ficar bonita, não adianta nada, a gente vir aqui com a melhor maquiagem do mundo, se a pele não tá cuidada. Então, minha pele já tá limpa, lavei com gel de limpeza 4,1 de pele mista oleosa, porque minha pele é mista oleosa. Já passei aqui o creminho do dia, porque embora seja noite, mas a gente usa o creme do dia, que é o rosinha. Esse cremezinho aqui, ó, você cliente, você consultora, esse creme aqui, o noturno do sistema Time Wise 3D, é pra usar quando já tá pronta pra ir dormir, quando você não vai mais passar maquiagem na sua pele, porque ele vai trabalhar na sua pele enquanto você tá descansando, quando a pele tá descansada, sem maquiagem. Então, quando você vai maquiar à noite, o que você passa é o hidratante do dia. Pode ser esse que tem protetor solar, ou então aquele outro que não tem protetor, tá? Que a gente tem duas versões dessa embalagem rosa. Aqui tem protetor solar e aqui não tem. E claro, eu passei aqui também, que eu tô procurando aqui, não tô achando. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tô achando. Deve ter ficado escondidinha aqui em algum lugar. Eu já passei também o creminho da área dos olhos, do sistema Time Wise, tá? Tava aqui agora, mas deve ter caído. Eu passei também da área dos olhos, que sobretudo, essa área aqui dos olhos, quando a gente vai passando o tempo, é a primeira área que envelhece. Porque aqui a gente não tem tantas glândulas de oleosidade, não tem tantas glândulas que produzem colágeno e elastina, como tem no restante do rosto. Então é muito importante cuidar dessa área dos olhos, tá? Então já passei o creminho aqui, já passei o creminho aqui, a pele tá limpa e agora nós vamos pra maquiagem, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês hoje um ladinho do rosto, pra vocês verem bem a diferença. Então, eu nem fiz aqui o antes e depois, né? Podia ter feito. Mas como eu vou fazer só um ladinho, não tem problema. Ó, primeiramente, nós vamos começar com o nosso primer. Porque o primer, além de ajudar a fixar mais a maquiagem, pra maquiagem aguentar a noite toda, ele também vai... deixar aquele aspecto de pele mais lisinha. Ele vai deixar... Eu vou olhando no espelho aqui, que é melhor pra explicar pra vocês. Ele vai deixar com menos aparência de poros abertos, vai ajudar a minimizar as marquinhas, tá? Então, primeiro começa com o traina. Meninas, deixa eu explicar pra vocês. Eu tô aqui cheia de acne, tá vendo meu queixo, ó? Porque eu tô com problema hormonal. E aí não tem jeito, né? Problema hormonal, enquanto não equilibrar, vai ficando assim. Eu vou cuidando, aí some aquela, passa o tratamento, some, daqui a pouco volta outra. Tem que ter paciência. E também, e principalmente no queixo, porque nessa época, né? Que a gente usa muita máscara, tem esse problema da masquine, né? Que é a acne da máscara. Então, juntou aí os dois. Mas é principalmente por problema hormonal. Por isso que eu tô assim, cheia de acne no rosto, tá bom? Mas nós vamos procurar cobrir elas. E nunca aperta a acne, viu meninas? Porque só piora tudo. Então, ó, passei o primer. E agora nós vamos pro corretivo. Qual o corretivo que eu vou usar? Eu vou usar o corretivo que eu mais gosto, é o corretivo pêssego, tá? Esse aqui, ó. Porque o corretivo pêssego, ele é bacana, porque ele não vai caraquilar na área dos olhos, ele é mais cremosinho. Mas eu vou usar também o corretivo yellow, que eu deixei aqui. Ah, tá aqui. Eu vou usar também o corretivo yellow na parte aqui da acne, tá bom? Pra encobrir bem aqui a acne, porque o yellow é mais consistente, tá? Então, ó, primeiro a gente vem aqui com a correção. Então, eu vou passar aqui, vou pôr aqui na minha mão os dois, que aí eu vou dividindo um em cada parte, tá? O pêssego, eu vou passar aqui na área dos olhos, pra gente minimizar as olheiras, tá? Então, sempre, ó, você vem aqui fazendo um triângulo. Um triângulo invertido, né, que a gente fala, tá? Aí depois a gente espalha aqui com a... com o pincelzinho. E aqui... Eita! Aqui, eu vou vir com o corretivo yellow na acne. Por quê? O yellow é bem mais consistente. Então, eu gosto, assim, pra esconder as marquinhas de acne, eu gosto mais do yellow. Até onde eu tenho, assim, alguma marquinha mais... fortinha, eu gosto de vir com o yellow, tá? E nada impede, também, que você misture os dois, tá, meninas? Você pode fazer aí na tua mão uma misturinha do yellow com o pêssego, que também é bem legal. Fica super bacana, estão vendo bem aí, né? Fazer assim pra vocês verem bem. Fica bem bacana pra disfarçar as imperfeições da pele, tá? Então, esse pincelzinho que eu tô usando aqui, ó, é um pincelzinho próprio à língua de gato, ó. Pincelzinho próprio pra corretivo. Então, eu venho, passo tudo aqui pra neutralizar. Marquinha de olheira, ó. Batidinhas aqui. Lembrando, aqui também, às vezes, a gente tem umas marquinhas aqui nesse pedacinho. Passo aqui também. Da acne. E pronto. Aí, agora, eu vou vir com a base, tá? Ó, já neutralizou totalmente a olheira, percebem? Aí, agora, eu vou vir aqui com a base. Uma dica. Eu gosto de usar na área dos olhos, como a gente tá falando de pele pra rejuvenescimento, né? Eu gosto de usar na área dos olhos o CC Queen. Porque o CC Queen, ele não é tão mate como a nossa base, Time Mais. Ele é mate também, mas não é tão mate. Porque ele tem hidratante na fórmula. Então, pra essa área aqui dos olhos, que geralmente é uma área que já, como a gente falou, é uma área que envelhece antes. É uma área que carece mais de hidratação. Então, eu gosto de passar aqui o CC Queen, tá? Inclusive, esse CC Queen, eu gosto bastante, assim, de passar ele só quando eu vou pra academia, sabe? No dia a dia. Eu gosto dele. E é legal aí pra quem é consultora, ou pra quem é cliente, que tá aí assistindo. O CC Queen é legal pra aquelas pessoas que gostam de praticidade. Que, né? Tem gente que tem uma resistência de cuidar da pele, né, gente? Não pode. Tem que cuidar. Tem que passar o passo 1, 2, 3, igual eu expliquei pra vocês. Mas tem gente que tem mesmo mais resistência. Então, eu mostro pra ela. Então, em vez de você não usar nada, usa pelo menos o gel de limpeza 4 em 1 e o CC Queen, tá? Então, porque o CC Queen já tem hidratante e tudo mais. Mas o ideal mesmo é usar o Thaimais 3D, junto com a base Thaimais 3D. Que vai ter muito mais resultado, tá? Ó, essa aqui, homens, eu gosto de... Homem que gosta de ter a pele perfeita. Aí eu vendo o gel de limpeza e o CC Queen. Eles gostam bastante. Eu tenho clientes homens que usam o CC Queen, viu, meninas? Eles falam que base não, que é muito forte. Mas o CC Queen, eles usam. Então, ó, aqui a base tá em mais 3D. Sempre a base, você vai deixar ela mais forte no centro do seu rosto. E aí, nas imediações, a gente passa quando já não tem quase nada no pincel. Pode passar sobre os lábios. Vê que no lugar onde eu passei corretivo, eu não tô fazendo efeito vassourinha, tô só dando batidinhas. Porque, se não, eu vou tirar o corretivo que eu passei. Ó, aqui em cima do olho, ó, não tem quase nada mais. Aí eu dou só aqui uma batidinha. E aqui não tem quase nada mais no pincel. Aí eu vou trazer pra cá, ó. Pra finalizar aqui perto do pescoço. Porque, se não, você vai perceber. A pessoa vai perceber onde que tá a base e depois a tua pele. Então, você, quando não tem quase mais nada no pincel, você vem e puxa aqui, ó. Puxa aqui na orelha. Puxa bem pertinho da raiz do cabelo. Pra ficar mesmo a tua pele. Pra pessoa olhar, saber que é o tom da base ideal. Então, você descubra o tom ideal da sua base. Porque a pessoa vai olhar pra você e falar, uau, que pele perfeita. Ninguém precisa saber que você tá usando base. E uma coisa super importante. Agora, no inverno, no inverno não, no verão, né? A cor da nossa base é diferente da base que a gente usa no inverno. Sabia, meninas? Então, você, consultora Mary Kay, é comum tua cliente falar, Nossa, mas eu acho que você não achou o meu tom de base certa. É que, às vezes, a gente achou o tom da base dela lá no inverno. E agora, a gente tá no verão. Ela já pegou um pouquinho de cor. E aí, não tá mais legal. Eu mesmo uso... Eu chego a usar três... Ó, eu tô com a esponjinha aqui pra assentar bem essa base, tá? Só da batidinha aqui pra assentar bem. Fica um acabamento bem legal, ó. Só da batidinha. Então, eu mesma, eu uso três tons de base diferentes, meninas. Aquele do inverno, 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 do verão, 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 e a intermediária. Quando eu tomo muito sol, eu uso uma mais escurinha. E aí, quando tá assim, normal, do verão, normal, eu uso um outro tom. Então, isso é super normal, tá? Ó, olha a diferença que já tá com base e sem base. Olha essa pele aqui, ó, sem base. Olha a diferença que já deu. E olha aqui a pele com base. Né? Já ficou tudo... Escondeu todas as imperfeições. E lembrando que a nossa base, ela tá em mais 3D, que significa que... Ela vai deter os sinais de envelhecimento precoce, devolver qualidade, viço, brilho pra nossa pele e vai defender dos radicais livres. Então, consultora, explica pra tua cliente que base é fundamental pra quem tá preocupado com os anti-sinais aí, preocupado com uma pele bem bonita, rejuvenescida, tá? Principalmente quem tem mancha, gente. Precisa usar a base que tá em mais 3D, tá? Aí, eu tô vindo aqui agora, ó, com o pó de banana. Pra fazer aqui, ó, embaixo do olho. Ele ajuda a neutralizar mais ainda as olheiras, ó. Vem aqui. Embaixo do olho. Não tenha dó de passar pó, meninas, viu? Pode passar com gosto. Aqui na pontinha do nariz, pra dar aquela matificada, né? E aqui também no centro, onde a gente tem um pouquinho mais de oleosidade. Então, eu gosto de passar o pó banana aqui antes, né? Nessas áreas onde tem mais oleosidade. E onde também a gente quer destacar mais. Então, pontinho do queixo, né? Essas partes aí. E aí, amores? Agora nós vamos pra maquiagem dos olhos. Como que a gente faz uma maquiagem pra rejuvenescer. Então, primeiro. É muito importante você passar esse pozinho aqui embaixo. Porque se cair maquiagem agora, vai cair em cima do pó. Aí é mais difícil você remover depois, tá bom? Então, o que que eu vou usar pra maquiar os olhos, ó? Pincelzinho. De esfumar. Da Mary Kay. Tá? Aquele bem redondinho, fofinho. Sombra. Cinnabar. Essa sombra que é a base de toda a maquiagem na área dos olhos, tá? Então, coloquei aqui um pouquinho, ó. Tiro o excessinho. Vem aqui. Deposita aqui na lateral. Ó, depositei. Só depositei aqui. Dei uma batidinha. Vou esfumar aqui em cima, ó. Segura sempre o pincel. Dá do meio pra ponta pra ficar com a mão bem levinha. Se você pega aqui muito perto, a mão fica pesada, tá amor? Então, pega do meio pra ponta, ó. E aí você vem dar esfumadinho. Dica pra rejuvenescimento. Olha lá. Anota aí a primeira dica. O nosso côncavo... Meu côncavo é aqui, ó. Tá vendo? Onde termina a pálpebra móvel, ó. E tá o ossinho. Então, meu côncavo é aqui, ó. Você quer levantar o seu olhar? Rejuvenescer o seu olhar? Então, você vai passar esse esfumadinho um pouquinho acima do côncavo. Vai passar aqui no ossinho, ó. Pra dar aquela levantada, tá? Então, aqui você sobe um pouquinho, ó. Em vez de marcar aqui dentro, você marca aqui um pouquinho acima, ó. Sem chegar lá na sobrancelha, ó. Tá? Só aqui assim, ó. Pra dar aquela levantada no olhar, tá? Fazer aqui bem suave. Pra você conseguir replicar aí na sua casa, ó. Olha a diferença que já dá de um olhar pro outro, ó. Olha como que esse aqui já tá um olhar mais expressivo desse lado. Não é mesmo? E aí, pra você levantar a sua sobrancelha, você vem com uma sombrinha clarinha aqui, ó. Pega uma sombrinha bem clarinha. Eu vou pegar essa aqui, ó. Que é a biscote, tá? Eu gosto de passar sem brilho, gente. Tem gente que gosta de passar com brilho. Mas eu, assim, eu gosto de passar sem brilho. Porque aí eu posso usar de dia, posso usar de noite, ó. Passa aqui, ó. Pra levantar a sobrancelha, ó. Ó, só de fazer isso, ó. Só de esfumada numa levantadinha com a sinabar. E de marcar a sobrancelha. Olha que chan que já deu aqui. De levantar o olhar. Vocês percebem? Não é verdade? E aí eu vou passar aqui, amores, um lapisinho. Já que nós estamos aqui na sobrancelha. Cadê meu lapisinho de sobrancelha? Hum. Não tô achando. Eu vou passar, então, em vez do lápis... Ah, tá aqui. Tá aqui no outro copinho. Pera aí. Não, tá aqui. Só tem de olho. Eu vou passar, em vez do lápis, eu vou passar a sombra, tá, meninas? Porque eu não tô achando o meu lápis, tá? Eu vou passar aqui a sombrinha. Que é uma sombrinha que eu vou usar depois no olho também. A sombrinha expresso, ó. Que é essa sombrinha cinza, tá? Essa aqui, ó. A expresso. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aí, dica. Pra você levantar o olhar. Você passa sempre pra dar essa arqueada aqui, ó. Mais aqui acima, ó. Onde o ponto que tem que ficar mais forte é aqui mais em cima, tá? Pra dar essa arqueadinha, ó. Então, você passa o mais forte aqui. Aí, depois, quando não tem quase nada no pincel, puxa aqui dentro. Pra acertar aqui. Ó. Aí, vem aqui com o pentinho. Passa só mais um pouquinho aqui. Tira sempre o excesso. Eu gosto mais de fazer com lápis, meninas, do que com sombra. Mas isso é muito relativo. Tem gente que prefere fazer com sombra. Tem gente que prefere fazer com lápis. Ó. Só pra dar uma fortalecida. Pode ainda finalizar com a máscara. Mas depois eu passo a máscara. E aí, amores? Marquei aqui o côncavo. E aí, nos olhos. O que nós vamos fazer nos olhos? Vamos pegar nosso primer. Nosso maravilhoso primer de olhos. Que ajuda a fixar super a maquiagem. E aí, vou pegar aqui, ó. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Pra gente passar na pálpebra móvel. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte molinha aqui, ó. Aí, eu passo tudo aqui na pálpebra móvel. Dou batidinha aqui, ó. Ó. Pálpebra móvel é tudo essa partinha aqui. Ligue no abrir e fechar. Ela se move, tá? Então, passei tudo aqui. Pra quê? Essa maquiagem. Essa sombra que nós vamos passar agora. É pra ela fixar. Não é pra espumar. É pra fixar. Então, por isso que é importante passar esse daí, tá? Aí, eu vou vir de novo aqui, ó. Com a sombrinha expresso. Aquela cinza, tá? Que nós estamos fazendo uma maquiagem pra rejuvenescer. Então, eu não tô usando nada com brilho. Quando você usa brilho na área dos olhos, é bonito, tudo. Mas tem que ter bastante cuidado. Porque quando você fala de maquiagem pra rejuvenescer, É bom dar preferência pra sombras sem brilho. Não que não possa usar, tá? Pele madura, pode usar brilho? Pode. Mas, por exemplo, se a pessoa pega aqui nessa parte da pálpebra móvel E coloca uma sombra clara com brilho, não vai ficar legal. Vai aparecer mais ainda as marquinhas de expressão, tá? Agora, fazendo aqui igual eu tô fazendo, ó. Uma sombra escura, ó. Vai disfarçar as marquinhas de expressão, tá? Ó, tô preenchendo tudo. A pálpebra móvel aqui, ó. Com a sombrinha expresso. Tá? Ó, é quase um olho preto, só que não, né? É um pouco mais suave. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir novamente com... Aí, tá aqui meu pincel cheinho. Quero meu pincel cheinho. Com o pincel cheinho, vou pegar de novo a sombrinha Sinabar. Aquela lá que eu tinha usado no começo. E vou fazer a junção agora, ó. Passei embaixo, ó. A expresso. Em cima eu tinha esfumado com a Sinabar. E agora eu vim aqui com um pouquinho de Sinabar de novo aqui no cantinho. Deposito aqui. Pra cá ficar esse acabamento aqui no cantinho. Aí limpo bem esse pincel. Pra não ficar muito forte. E venho esfumando aqui, ó. Só esfumando aqui a junção delas, ó. Ó, amores. É muito legal saber fazer isso aqui, ó. Ó, você vai juntando as duas sombras, ó. E é muito importante você não ir mais lá pra cima, tá? Só juntando as duas sombras. Aí, parece que saiu um pouquinho aqui. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui com o primer. Fazer bem feito os negócios. Maquiagem é você praticar. Ó, pálpebra móvel. Tudo com a cinzinha. E aí já fiz a junção da outra, ó. Ó, amores. Ó a diferença de um olho e do outro, ó. E aí você vai vir agora... Você vai vir agora... Pegar aqui meu pincelzinho de corretivo aqui, pra dar uma... Aí você vai vir agora com uma sombrinha mais clarinha. Só aqui na pontinha aqui. Só pra dar uma iluminadinha de leve, tá? Vou pegar aqui uma sombrinha mais... Um rosê. É... Vou pegar essa aqui. Ó, só um pontinho aqui, ó. Só pra dar uma clareadinha aqui. Só na partinha interna, ó. Tá? E aqui embaixo, vamos fazer o lápis pra abrir mais o olhar. Vou pegar aqui um lápis marrom. Que eu gosto muito de lápis marrom. Eu prefiro lápis marrom do que lápis preto. Quem é de lápis preto, usa o lápis preto. Mas eu sou mais do lápis marrom. Agora, se é uma noite e tudo... Vai de preto, tá? Então, ó. Pra você juntar aqui, ó. Você faz a maquiagem lá em cima do olho. Se você não vem dar essa finalização aqui embaixo... Fica estranho. Então, passei o lápis marrom... E aí, eu vou vir aqui com esse pincelzinho, ó. Que eu amo esse pincel aqui, ó. Ele é bem fininho. Aí, eu vou pegar aqui um pouquinho da Cinnabar. Que eu passei lá em cima. Daquela marronzinha que eu espumei lá em cima. E vou vir aqui esfumar esse lápis, ó. Vou vir aqui esfumar esse lápis. Bem sutilmente, ó. Tá? Aí, o que aconteceu? O brilhinho... Ó, ficou um pouquinho de brilhinho aqui no meio. O escurinho aqui. E o esfumadinho acima, tá? Aí, antes de passar o pó... Agora, eu vou passar o pó em tudo. Naquela hora, eu só tinha passado um pozinho aqui, né? Agora, eu vou finalizar aqui com o pó. Um pó compacto. Pincel de pó. Varrer esse pó banana que tá aqui. Passar aqui um pozinho. Vamos passar o blush. O blush que eu selecionei aqui... É um blush bem... É o Darling Pink, ó. Uma cor, assim... Que todo mundo pode usar. Então, eu peguei aqui com o pincelzinho de blush. Que é um pincel... Ó, sorri. No lugar de passar blush... Aqui, né? Na maçãzinha. Aqui na maçãzinha. Lembrando que agora, depois da pandemia... Blush tá super em alta. Todo mundo quer mostrar carinha de saúde. Vou pegar aqui o pozinho de contorno. Fazer um contorninho bem rápido. Ó, peguei aqui com o mesmo pincel. Aqui na partinha mais gordinha. Ó. Um contorninho aqui. Abaixo do blush, ó. O blush aqui, o contorninho aqui. Aqui em cima, pra diminuir a testa. Eu vou varrer mais esse pó de banana. Porque ainda ficou bastante pó de banana aqui. E aqui pra... Afinalar. E pra afinalar o nariz... Você pega o mesmo pincel de blush, ó. Deixa ele assim, ó. E vem aqui na lateralzinha do nariz, ó. Ó. Sempre na lateralzinha. E aí passa pra tirar esse... Gordinho aqui. E pega o pincel aqui e dá mais uma varrida. Eu gosto muito desse pincel, que ele dá super um acabamento. Ai, tem comentários aí. Mas, gente, pensa. Pessoa sem óculos não consegue ler nada. Eita, nós. A idade chega, né, meu povo? Olha só. Super suave, gente. Ó. Olha de frente. Um lado e o outro. Quer passar mais um pouquinho de blush? Passa um pouquinho mais de blush. E aí nós vamos passar a máscara de cílios. A máscara de cílios que dá bastante volume. A Last Intensity. E eu gosto muito... Eu vou passar essa aqui hoje. Que é a Ultimate. Inclusive, tá na promoção esse mês, né, gente? As máscaras. Clientes, consultoras. Cliente fica ligada. Fala aí com a sua consultora. Pergunta pra ela da máscara que tá na promoção. Tem várias opções. E eu gosto muito dessa máscara aqui. Desde que eu entrei na Mary Kay, já existia essa máscara. Ela dá volume. E ela dificilmente borra. E deixa os pelinhos assim, tudo penteadinhos. Eu gosto muito dela. E aí todo mundo usa muito a Last Intensity. Que é aquela do volumão, né? O pincel Double Impact. Que é a que as clientes mais amam. Mas muitas não conhecem essa máscara aqui, gente. Ó, que também é muito top, ó. Dica de passar máscara de cílios. Sempre assim, colocando o espelho embaixo. Igual eu tô fazendo aqui, ó. E fazendo pra cima, tá? Olha que efeito que deu. Ficou chique, não ficou? Aí você pode passar várias camadas. Lembrando que as máscaras da Mary Kay tem tratamento. Na fórmula. E aí teu pelinho. Teus cílios. Vai ficar fortalecido. Olha, gente. E pra finalizar, vamos passar um batom, né? Mas antes do batom... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um produto que eu adoro. Já que nós estamos falando de rejuvenescimento. Às vezes, a nossa cliente tem um pelinho branco na sobrancelha. Tem a sobrancelha que já tá mais falhadinha. Então, eu mostro pra ela, gente. Eu vendo muito essa máscara de sobrancelha, ó. Porque ela vai dar volume na sobrancelha. O nome dela é Máscara Volumizadora de Sobrancelha. E também, ela vai cobrir pelinhos brancos. Então, se a dica é rejuvenescimento, tem que conhecer essa máscara. Essa aqui que eu uso é a Dark Brunet, a mais escura. Então, mesma coisa. Com um pouquinho, passa aqui. Você viu que eu tirei bem o excessinho dela. Passa com o pincel com bem pouquinho, ó. E você vem já pintilando ela aqui, ó. Tá vendo? Menos é mais. Não tem quase nada no pincel, ó. Ela já faz um preenchimento. Tá vendo? Olha que lindinho. Supernatural. É ou não é? E aí, batom. Que batom passar? Dica do batom pra rejuvenescer. Que o negócio da gente é que é rejuvenescer. Passa antes do batom o lápis de lábio. E aí, gente, quando a pessoa vai ficando mais velha, o lábio vai ficando mais fininho. Então, use cliente. Consultora. Use o lábio de seda, que é rejuvenescimento dos lábios. Esse kit é maravilhoso. Eu não fico sem ele. O desfoliado eu deixo no box. Eu uso, assim, um desfoliado que eu mais uso. Fica lá no box já. E passo o batom, o lápis, um pouquinho fora aqui, ó. É bem onde acaba a boca mesmo. Não é dentro da boca, sabe? Que aí vai dar aquele efeito de bocão, ó. Tem gente que passa o batom só até aqui. Não é. É contornando aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó como a boca da pessoa já ficou maior, só com contorno. Deixa eu ver o que que estão falando aí. Ai, deixa eu ler os comentários. Muito feliz. Promoções da Mary Kay. Isso aí, Tati. Muita coisa boa, né, amiga? Ó, passou o lápis aqui embaixo. Eu gosto de pincelar com lápis. É que eu tô com base aqui. Mas, por exemplo, de dia. Eu quero que o batom dure o dia inteiro. Eu passo o lápis na boca toda. Faço contorno e passo na boca toda. E fica o dia inteiro que Deus deu. O batom dura mais tempo, tá? Então, dica de ouro aí pra vocês. E eu vou passar aqui o batom Toffee. Que é o nosso bom e velho batom Toffee. Que agrada todo mundo. Que ele é um cor de boca, assim, bem legal. É um nude bem legal, com aquela cara de rica. E ele é cremoso. Então, a gente tá falando de rejuvenescimento. Então, o ideal, a pele que é mais madura, que quer rejuvenescer, quer parecer a boca maior, passa o lápisinho de contorno e passa um batom cremoso. Que o batom mate, ele tende a marcar mais. E o cremoso tende a realçar, tá? Então, não marca marquinhas de imperfeição. Ó, amores. Ficou bem nude, né? Podia ter passado o vermelhão aqui também, né? E aí, me conta. Gostaram? Ó. A emenda aqui de um e do outro não ficou muito legal, mas tudo bem. Porque fica estranho, né? Que eu passei só a queta metade. E aí, amores, ó. Se eu tivesse com a maquiagem... Ah, e pra finalizar, uma coisa super importante. Pera aí. Ó, o nosso pó, que é o pó translúcido, eu adoro finalizar com pó translúcido, porque ele dá um acabamento bem legal. Quando a gente fala de rejuvenescimento, é bem legal. Depois que você fez tudo, você vem com pó translúcido e dá aquela pinceladinha por cima, tá? Você pode passar antes da máscara, que eu já passei aqui a máscara. Mas o pó translúcido, ele é bem legal. Além de matificar, ele também faz essa função de deixar a pele mais jovenzinha. Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido aí várias dicas. Espero que vocês repliquem aí na casa de vocês. Você, cliente que tá aí, fala com a sua consultora, pra ela fazer uma aula aí na sua casa presencial, ou fazer uma aulinha online com você de novo, pra você pegar bem firme aí essas dicas. E bora se maquiar toda, que eu não consigo ler aqui. Lápis branco faz aumentar o delineado do olhar. Em uma ocasião do dia, poderia fazer o uso dele, ou ao invés do lápis marrom. Ó, Beatriz, pode usar o lápis branco, sabe onde? Ó, você viu que o lápis marrom, eu passei abaixo da linha d'água, né? Que a gente tá falando de abrir o olhar. Você viu que eu passei aqui, ó. Acho que eu não frisei isso, eu esqueci, me perdoem. Eu passei abaixo da linha d'água e esfumei depois com a sombra. O lápis branco, você pode vir aqui, ó, passar aqui, ó, dentro da linha d'água, tá? Pra abrir o olhar. Passa o lápis branco dentro da linha d'água e o preto ou o marrom por fora, tá? Ajuda sim, tá? É que eu, como eu já sou bem branca, em mim o lápis branco quase não aparece. Eu já tenho isso aqui bem branco do meu olho, sabe? Mas é uma dica, assim, pra você abrir mais o olhar. Mas passa na marquinha d'água, tá bom? Querem fazer mais alguma perguntinha ou bora encerrar? Quero ver vocês aí fazendo. Postem lá, olha com as dicas da Iva. Me marca lá no Instagram, Iva Menezes. Né, Silvana? Gostou, amor? Que legal. Gratidão vocês, gratidão, Bia. Prazer ter vocês aqui com a gente, viu? A gente faz tudo isso pra vocês, né? A gente tá na Mary Kay pra compartilhar. Compartilhar autoestima, compartilhar beleza. Quando a gente leva pra vocês dicas de cuidados da pele, dicas de maquiagem, o que a gente tá levando pra vocês? Sorriso no rosto, beleza, autoestima. De você se olhar no espelho e se sentir bem, né? Quando você se olha no espelho e você tá assim, ó. Você fica meio bruxochô. Aí quando você se olha no espelho e você tá assim, você fica mais up. Fica tudo mais up. Então se arrume, se cuide, se maquie. Acima de tudo, pra você. É legal a gente receber elogio dos outros. É legal, né? A gente aparecer bonita na festa. Mas, sobretudo, faça por você. Pra você se sentir bem, pra você se sentir linda, viu? E você que tá aí assistindo, que é a nossa cliente, fale com a sua consultora pra ela te dar dicas mais aí sobre esses produtos, pra ela te passar os valores. E você que gostou, que gosta da Mary Kay, que ama a Mary Kay, e que, de repente, tá aí buscando novos projetos pra esse final de ano, pro novo ano de 2022, de ter uma renda extra, ou de ter uma renda principal e desenvolver uma grande carreira executiva de negócios no mundo da beleza, fala com a sua consultora, que ela vai te mostrar esse negócio de Mary Kay, que é muito abençoado, no qual eu tô há seis anos e agradeço a cada dia por fazer parte dele. Porque a Mary Kay tá aqui de portas abertas, a gente tem cadastro aí pra você começar a partir de R$ 79,00 faz o seu cadastro, e aí você já compra tudo com desconto, temos desconto de 25% a 40%, e nos planos de benefício da Mary Kay, nos programas que a gente tem, a gente chega a ter desconto de 48%, 50%. Então, é muito bom, e nós estamos aqui de portas abertas pra vocês, viu? Fala com a sua consultora, quer seja pra você ser cliente, quer seja pra continuar com o cliente, ou pra ser consumidora de luxo, comprando tudo com desconto, ou pra ser anfitriã, pra fazer um spa maravilhoso aí, uma aula na sua casa, com as suas amigas e clientes, e ganhar presente, ou pra você ser uma consultora, e vir pro lado de cá ganhar dinheiro. Tá bom, meus amores? Uma ótima noite, deixa eu ler aqui os comentários, uma ótima noite pra vocês, vou tirar aqui uma foto do antes e depois, postar na rede social, e replica aí em casa, e eu quero que vocês depois falem, aprendi, aquelas dicas valeram a pena. Vamos ficar lindas aí, Natal, Ano Novo, e deixar o povo bonito. Beijo, meus amores, gratidão, tenha uma boa noite, viu? Deus abençoe vocês, e pra quem eu não for ver mais, Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, beijo, Bia, beijo, Silvana, Deus abençoe a casa de vocês, beijo, Tati, e um prazer estar aqui com vocês, viu? Tchau, amores!